O uso da força no exercício da função policial Foi abordado em livro O uso da força no exercício da função policial O comissário Aristófano dos Santos, popularmente Ari fez uma abordagem jurídica e técnico-policial sobre o uso da força no exercício da função policial na sua mais recente obra literária O ato do lançamento da obra ocorreu no final da tarde de sexta-feira 9 de abril do ano corrente no Memorial Antônio Agostinho Neto província de Luanda cujo apresentação teve a cargo do comissário Luiz da Fonseca Cadete diretor do Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais Oswaldo Serra Vandunem Na obra, o comissário Aristófanes dos Santos levou os amantes da leitura e não só no seu primeiro capítulo a refletir sobre a atuação policial tipos de polícia face aos direitos liberdades e garantias fundamentais Este trabalho é parte da minha demografia de ciências policiais já do ano 2002 que eu na altura pensei publicá-lo precisamos ter atenção àquilo que são os ditames da corporação a normalidade de ontologia e disciplina a observância dos princípios a observância das leis a observância de todos os aspectos que balizam a nossa atuação e todos que se desviarem destes valores destes princípios naturalmente levarão, portanto, seja responsabilidade quer terminal, quer disciplinar lembrando que aqui a responsabilidade criminal e até a disciplinar é sempre individual mas embora a instituição possa ter uma responsabilidade de natureza institucional que é o 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 que é